A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lembrar algum que fala sobre obediência? Alguém lembra? Eu! Fala, volta! Obedecer! Obedecer! Vamos lá, crianças! Obedecer! Obedecer é mais que importante, é calma de amor Com alegria, eu vou obedecer ao Senhor Obedecer é mais que importante, é calma de amor Com alegria, eu vou obedecer ao Senhor Obedecer é mais que importante, é calma de amor Com alegria, eu vou obedecer ao Senhor Obedecer é mais que importante, é calma de amor Com alegria, eu vou obedecer ao Senhor Obedecer é mais que importante, é calma de amor Com alegria, eu vou obedecer ao Senhor Obedecer é mais que importante, é calma de amor Com alegria, eu vou obedecer ao Senhor Obedecer é mais que importante, é calma de amor Com alegria, eu vou obedecer ao Senhor Obedecer é mais que importante, é calma de amor Com alegria, eu vou obedecer ao Senhor Obedecer é mais que importante, é calma de amor Com alegria, eu vou obedecer ao Senhor Obedecer é mais que importante, é calma de amor Com alegria, eu vou obedecer ao Senhor Muito bem, eu vou obedecer ao Senhor, aos nossos pais Olá, crianças Estamos aqui para lhe ensinar mais uma porção da palavra do nosso Deus Pois afinal de contas, a nossa OCP de hoje fala sobre obediência E o versículo que nós vamos memorizar se encontra na carta de Paulo aos Colossenses Capítulo 3, o verso de número 20 Onde então, a palavra de Deus fala Que você, criança, deve obedecer os seus pais Vamos então, crianças, memorizar o nosso versículo Que fala sobre a obediência Vamos lá Filhos, em tudo obedecei a vossos pais Pois fazê-lo é grato diante do Senhor Vamos lá novamente Filhos, em tudo obedecei a vossos pais Pois fazê-lo é grato diante do Senhor Colossenses 3, 20 Que você não apenas saiba de qual é este versículo Mas que você coloque ele em prática Seja obediente ao papai e à mamãe Vocês gostam de histórias? Sim, vocês amam histórias, né? Eu sei disso Então agora nós vamos aprender uma história na nossa OCP Vamos lá, crianças Kevin aprende a obedecer Kevin, Kevin Está na hora do almoço Vai lavar suas mãos Ah, mãe Agora eu vou Já estou indo O triste fato é que cada vez que Kevin era chamado Para fazer qualquer coisa Sempre respondia Já estou indo Kevin era um menino muito simpático Com cabelos escuros e grandes olhos castanhos Tinha uma imensa alegria de brincar Mas ele também tinha um sorriso muito bonito Contudo, Kevin não obedecia à mamãe Kevin, Kevin Poxa Não pode jogar mais nem um pouquinho A verdade é que já haviam se passado dez minutos Até que Kevin resolvesse atender ao chamado da mamãe No verão anterior Kevin tinha frequentado a escola bíblica de férias Onde havia aprendido que ele era um pecador E que precisava do Senhor Jesus para salvá-lo dos pecados Kevin tinha convidado Jesus para entrar em seu coraçãozinho Agora ele queria agradar a Jesus em tudo Mas mesmo com Jesus no coração Kevin continuava com o feio costume As vezes mamãe queria que Kevin lhe ajudasse Cuidando da irmãzinha durante um pouco tempo Kevin, preciso ir ao mercado Por favor, leve sua irmã um pouco para se divertir no parque Já que não tem jeito Vamos! Ah, tem que ficar cuidando dessa menina chata Chata? Mas eu não sou chata Você vai ver, Kevin Vou cantar tudo para minha mãe Ah Pronto, cheguei! Que legal Oi, filha Como foi no parque? O Kevin me chamou de chata Mas Kevin Desobediente aos pais E também a Deus Como muitas outras crianças Kevin queria a sua própria vontade Sem ninguém interrompeu Claro que seus pais Estavam muito preocupados com aquilo Tinham procurado de todas as maneiras Mostrar-lhe que era muito errado agir assim Depois, como castigo Mamãe até deixou o Kevin sem brincar com seus amiguinhos Mas também não teve jeito Então, mamãe orou Ô, Senhor Me ajude Arrume um jeito do Kevin Aprender a obedecer É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Kevin Por favor Vem aqui Precisamos conversar Meu filho A mamãe anda preocupada com você Você não anda obedecendo Toda vez que a mamãe chama Você fala Já estou indo Já estou indo Precisa melhorar Obedecer A obediência está na Bíblia Precisa honrar o pai e a mãe, Kevin Ah, tá bom Posso brincar agora? Pode ir Vou brincar de Tarzan Depois de um tempo Kevin saiu E encontrou a árvore perfeita Para brincar de Tarzan Então, conseguiu alcançar Um pedaço de um galho da árvore E começou a subir O mais alto que poderia O menino brincou durante algum tempo Olhando os cachorros Os gatos Pessoas nos quintais dos vizinhos Viu também um cabrito E fez de conta Que ele era um grande rinoceronte Com chifres enormes Claro Ele mesmo era o Tarzan Forte Corajoso Pronto para pular de uma árvore para outra Através do mato E salvar a vida de qualquer um Que estivesse em perigo Estava realmente se divertindo Mas De repente Viu O picolézeiro Entrar em sua rua Olha o picolézeiro Olha o picolézeiro Olha o picolézeiro Oi, quanto que tá? Dois reais Me dá dois Oh, mãe 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 Rábido, corre Olha o picolézeiro Mamãe Mamãe O que foi? Porque ele tá te chamando Ah, tá Mamãe Mamãe O picolé Olha o picolézeiro Corre Foi quando olhou pra baixo E viu que estava bem mais alto Do que tinha imaginado A ideia de descer Enchiu de medo E logo resolveu Que o jeito era mesmo Chamar a mamãe Mamãe, corre Corre Eu quero picolé, mãe Hum Quem sabe Se hoje não é o dia do Kevin Aprender uma lição Já estou indo, Kevin Já estou indo Anda logo, mãe Eu quero um picolé Tá bom Agora in Por favor Corre Já, já Ô picolé Vai, picolé Ah, não Esse é meu picolé Pronto Eu tô com a minha mãe Pronto, filho Já cheguei Você não veio quando eu lhe chamei Hum Vamos, Kevin Deixa daí Venha, filho Ô, meu filho É assim que você e o papai ficam Quando eu não vou na hora que vocês me chamam? Viu como é ruim, Kevin? Por isso é preciso a gente obedecer Ah, sinto muito Prometo que vou tentar melhorar Então vamos pedir a Deus que te ajude nessa decisão Vamos orar, meu filho Senhor Muito obrigado pelo meu filho Kevin E ajude o Senhor a ser um menino obediente Pra alegrar ao Senhor e a todos nós Em nome de Jesus Amém Amém Kevin Me lembrei que tem o picolé no congelador Vamos lá Eba Olá, crianças Que bom que vocês estão acompanhando a UCP Online Nós somos conselheiros da UCP por mais de 20 anos É isso aí, crianças Sejam obedientes ao Papai do Céu E agora nós vamos ter uma oração com o sócio Pedro Henrique Senhor, eu te agradeço mais esse dia, ó Pai Que o Senhor possa estar abençoando todos nós E todos da UCP e da igreja Abençoe as crianças, os adultos, os adolescentes E ainda mais os idosos, ó Pai Por favor, faça que nenhum de nós pegue coronavírus E que o Senhor possa estar abençoando todos nós Pra que nós não possamos cair nas mãos do mal Em nome de Jesus Eu te louco, eu te agradeço Amém A nossa brincadeira de hoje Chama o Mestre Mandou É bem facinho Vocês vão aprender conosco Mamães, prestem atenção Vocês vão gostar dessa O mestre mandou Fazer o quê? Correr parado O mestre mandou Fazer o quê? Pular de um pé só O mestre mandou Fazer o quê? Imitar um avião Imitar um avião O mestre mandou Fazer o quê? Fazer massagem na mamãe O mestre mandou O mestre mandou Fazer o quê? Arruma a cama 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 Foi muito divertido passar esse tempo com vocês Vamos falar o nosso modo junto com as nossas crianças? Sim Então vamos lá Batalhando com Cristo Lutando com amor Sou o soldado do nosso Senhor Tchau crianças Até a próxima Inscreva-se no nosso canal aqui no Youtube E também nos acompanhe no Facebook O CPGGA E também nos acompanhe no nosso canal